Tô doente mais fãs, eu tô com a roupa gravando E eu já guardei minhas coisas na minha bola, mas saí do que Perdeu só semana vendo jeitos pra me descrever Desculpe, sei conseguir, nunca mais eu vou te ver Outro desprazer na minha vida que eu conheci Mas agora, mano, eu sou o papo A discussão sempre tá caindo no meu lado Querem copiar o que eu fiz, eu não retraso E eu tô ligado, que se eu me importasse E eu sendo feio, ele só vem pro chão Só que eu penso abaixar Seu espalho embora, porque ele ia acordar E olha pra essa grana que não pode te gastar O que eu achei que me ajudava a atrapalhar E eu já guardei minhas coisas na minha bola, mas saí do que Perdeu só semana vendo jeitos pra me destruir Eu sou se você conseguir, nunca mais eu vou te ver Outro desprazer na minha vida que eu conheci Eu ainda te amo, após tudo acontecer Quando fica tarde eu não posso mais correr O que cê botou, o que é mais vai você correr Que se for nada eu sou muito mais você Se eu virar o processo eu não volto mais Perguntar pela cidade, ninguém nunca mais me viu Até troquei o telefone, não adianta ligar Sumi do marco por aí nos quatro cantos do Brasil Sabe que todo lugar que a gente liga não é legal A dona da razão acha que o mundo é seu quintal Eu sei que se derrubou pode ligar, não leva mais Sinal que cê liga, sua amiga já me deu Outro desprazer na minha vida que eu conheci